Anota aí, por favor. Keralia. Kerala. Aí no final você põe um I com tracinho em cima. Y. Keralia. Panchakarma. Ou, basicamente, como que é feito o Panchakarma no Kerala, no Tamionado, em Coimbatore. E também ali no estado de Bengalore, Maharashtra. Esse Panchakarma aí tem uma característica importante. Você já foi a Bahia Negra, não? Então, é quente. Ok? Esses três estados são os estados que fazem um complexo climático chamado Sul da Índia. A gente poderia chamar Nordeste Brasileiro. Ok? Este Panchakarma, ele depende pouco de você fazer Vamana, Viretna, Baxitem. Que são as purgações pelo qual o Panchakarma é famoso. De você ir lá fazer aquele vômito terapêutico, a caganeira, etc. Por quê? Porque esse Panchakarma, ele funciona majoritariamente na base do Abiyanga e na base do, que é uma oleação terapêutica, né? E também de um treco chamado Cachaya. Então, como que é que qualquer Panchakarma vai funcionar? E vai funcionar da seguinte forma. Você, teoricamente, chega numa clínica, hospital, e você não tem data para sair. Esse é o primeiro pré-requisito. O segundo é, você não vai trabalhar durante o Panchakarma. Isso, quanto mais você seguir essas tuas orientações, melhor chance você tem de receber um processo terapêutico adequado. Ok? Aí você vai chegar na clínica e meio que independente do que eles vão, você vai estar falando, o primeiro dois, três, quatro dias vai ser um treco chamado Danyamla, que é um líquido quente, fermentado, do arroz, com um pouco de limão, para ajudar você a entrar num estado de febre metabólica. O que é que significa esse estado de febre metabólica? É pegar o teu plasma e fazer ele ficar, digamos, borbulhando. De forma aonde você está tomando uns decôctos bastante desagradáveis, é verdade. Mas nada assim infinitamente impossível de tomar. Você meio que toma isso umas duas, três vezes por dia. E você fica sendo cozinhado nesse líquido, que tem a função de ajudar a porosidade do teu sistema a aumentar. Então, esse tipo de Panchakarma que a gente está falando, ele não é a versão tcharakiana, que é a versão que a gente conhece mais no Brasil. Por conta da escola do Ruguê, por conta de que até agora poucas pessoas no Brasil defendem de uma maneira mais consistente, o Panchakarma queraliano. Não que um seja melhor ou seja pior. Quanto mais você está num clima frio, tipo, sei lá, no Canadá, mais você fazer um Panchakarma queraliano vai ser inadequado. Quanto mais você está no Nordeste, assim, se você não estiver no Sul do Brasil, até São Paulo, do Rio de Janeiro para cima, é suficientemente quente para você tirar a roupa e você, no geral, não precisar de muito aquecimento para manter a sala aquecida. Ok? Tudo bem que Minas Gerais está... Mas entendam que, assim, na maior parte do ano as pessoas não usam casaco, esse programa de Panchakarma tende a ser uma boa opção, porque ele expolia muito menos o corpo do que a versão do Norte da Índia. Ok? Então, a ideia desse Panchakarma é o seguinte, como disse um dos nossos médicos, né? É tirar o... Que nem a gente faz hemodiálise, a gente pega o teu plasma, joga na máquina, a máquina filtra o teu sangue e devolve para o teu corpo. Panchakarma, no Sul da Índia, é fazer uma hemodiálise no teu plasma, no sentido de fazer com que o monte de coisa que está emporcalhada no teu sistema desabe para o plasma, o corpo troca esse plasma e, no final disso, você restaure o acne da pessoa. Atenção para essa parte, no final disso você restaure o acne da pessoa. Essa é uma parte crucial da história. Mas, esse é um tipo de Panchakarma que tende a agravar menos o Vata, porque ele não é na base do Shodhana, na base da purgação intensiva que mobiliza muito o sistema. Ok? Aí, o que acontece nesses Panchakarmas? Basicamente é assim, você fica ali 2, 3, 4, 5 dias numa fase de Alma-Pachana, onde você está melhorando o teu acne com esses Kachaias e você está fritando o teu plasma para você aumentar o que eles chamam de desbloquear as gerotas. Você aumentar a porosidade do Vata-Petikafa do teu corpo metabólico para o teu tubo metabólico. Passado isso, começa-se a bateria de Abiangas. Essa bateria de Abiangas pode durar 2, 5, 10, depende, dias, de você recebendo uma quantidade grande de Abiangas, que a pessoa pega o dedo assim, passa dentro da sua costela e ela descobre uns buracos que você nunca imaginou que você no joelho tinha aquele buraco, que na costela você tinha aquele buraco. É um negócio assim como se você desse uma esfregada em todo o teu Rasa, Racta, Mamsa e Meda, todo o teu corpo que não é, digamos assim, osso, medula e tecido reprodutivo, para ficar empurrando o Vata-Petikafa desses locais para o teu plasma. Aí você sua, faz sudação, essa sudação empurra isso do plasma para o costa e aí você toma a caixaia, aquilo dali faz você ter uma caganeirazinha, etc e tal. Ok? No geral você não vai vomitar ali. Esse tipo de Panchakarma, por que o sul da Índia é o Panchakarma, entre aspas, mais famoso internacionalmente? Porque pessoas mais velhas podem fazer esse Panchakarma sem grande problema. Pessoas de 50, 60, 70 anos encaram esse Panchakarma porque ele é mais brando, do ponto de vista de que a pessoa não vai ter problema de pressão e etc e tal. Ok? Ele é um pouco mais, digamos assim, mais demorado, mas também mais delicado, menos agressivo. Ok? Aí passou lá um, dois, três, quatro, cinco, dez dias da pessoa recebendo a Bianga, fazendo sudação, recebendo a Bianga, tomando caixaia e etc e tal. Pode ser, isso nem sempre é verdade, pode ser que o vai de ali, o médico, depois de um tempo decida fazer um Vamana contigo, que é o vômito, né? O viretina aqui, são as purgações. Ou um programa de baixa. No geral, esse tipo de perfil que no que a gente conhece como Panchakarma no Brasil é meio que isso. Na Índia, às vezes, você passa no sul da Índia. Um Panchakarma meio que só fazendo essa primeira parte do Danyamula, né? Que é essa, digamos assim, essa febre controlada no plasma para digerir a ama e aumentar a porosidade do sistema, esse processo de desabando do plasma para o costa, do racta para o rassa, do mansa para o racta e etc e tal, ele é tempo extensivo. E se a pessoa ficar 40 dias fazendo isso, isso chega até no chucradato, porque a ideia é que ele vai implodindo, vai regredindo dos dados mais profundos. Mas, via de regra, vai ter um programa de baixa também, porque ajuda a fortalecer muito o vata sistêmico, o vata, digamos assim, difuso lá dentro do teu cérebro, lá no teu sistema hormonal, ok? Isso vai passar 5, 10, 15 dias. E você fazendo, dependendo do teu tempo, vai ter arctamox, mas na verdade elas usam lá sanguessuga e etc. E aí, depois disso, você vai chegar na parte gostosa do Panchakarma, que vai durar umas 5, 10, 15 dias, dependendo da quantidade de tempo que você for ficar, que você vai receber xerodara, que você vai receber as terapias que são gostosinhas. É um negócio de bolinha com arroz e leite, uns negócios que as pessoas ficam jogando óleo para você, usam 5 litros de óleo, 3 litros de óleo para uma sessão e você fica tipo, realmente boiando numa piscina praticamente de óleo e etc. E tal. E aí você acabou o Panchakarma. Só que não. Teoricamente, é esse momento mais ou menos que eles meio que te chutam fora da clínica e toda a tragédia começa a acontecer. Porque na maior parte dos Panchakarmas que a gente já viu na Índia, seja no Norte, seja no Sul, o programa de San Sabra Janankrama, que é da restituição do Teo Agni, não acontece dentro do programa de Panchakarma. Isso, na nossa perspectiva, é um erro colossal. E, tudo dando certo, quando a gente tiver com o nosso cantinho Namaste operante, as pessoas que tiverem, digamos assim, a autorização terapêutica para fazer Panchakarma com a gente, elas vão ser obrigadas a fazer o processo de restituição do Agni dentro do processo. É que nem você termina uma cirurgia coronária na pessoa e você diz que ela vai ficar internada no quarto da casa dela. Você olha e fala, não, é melhor ela ficar no hospital. Sabe, tipo, tem enfermeira e etc. Então, dentro desse processo, o ideal, o ideal é que a pessoa terminasse o processo de irassayana, depois de que ela terminou o processo de restituição do Agni, que a gente poderia dizer, de um ponto de vista moderno, que um mês dá para fazer isso, ela ainda ficasse mais um mês, digamos assim, ganhando bônus do irassayana, fazendo a rotina ayurvédica perfeita, fazendo a alimentação perfeita e tomando a fitoterapia perfeita para o tempo, essa é uma regra que vocês podem meio que, digamos assim, anotar. O tempo que você gastou no que você acha que é Pantia Karma, multiplica por dois e você pega essa outra metade e você chama isso de irassayana, que isso é o tempo mínimo para aquilo que você investiu, dá um retorno que você vai sentir uma grande diferença na tua vida. Ok? O que acontece na maior parte dos casos? Eu te diria quase que no 108% dos casos. As pessoas saem do Pantia Karma achando que terminou o Pantia Karma. saem, mesmo que tenham feito o Sansai de Nacrama, o que já no geral não acontece. Ok? Elas não sabem o quanto o sistema delas está como um bebê recém-nascido. E do ponto de vista do que a gente está falando, até você pegar a tua mala de 23 quilos, mesmo não sendo de 32, e botar isso na esteira do negócio lá do avião e etc, isso já pode arrebentar o teu ombro. Não estou dizendo que você saia um boneco de papel, mas você saia um boneco de seda, aonde você não fazer esforço e você não ter nenhum tipo de estresse é essencial para uma inteligência ayurvédica avançada. Aí a questão é, como é que a gente paga isso tudo, nossa? Porra! Sabe? Tipo cacete. Eu acho que um mês depois de acabar na rede já é um negócio que eu nem sei como é que eu vou fazer. Imagina dois, etc e tal. O que que às vezes acaba sendo necessário? Você ao invés de fazer 21 dias, 28 dias de tratamento, você faz um patecala menor. Você faz ainda de 10, 15 dias, de forma onde você ainda dentro das suas férias possa ficar mais 10, 15 dias ali fazendo um programa de restituição do teu agne, porque você vai ter que aguentar uma grande surra, que é a viagem de volta para o Brasil. Nossa! A viagem de volta para o Brasil é para arrebentar o vata de qualquer um, gente. E aí uma das estratégias que a gente recomenda é do tipo assim, você vai fazer pancha karma na Índia, considera a tua viagem, entre aspas, de conhecer a Índia, depois do pancha karma mais, você vai, digamos que nem uma vovozinha, sabe? Não vai carregando a tua mochila, você vai que nem um milady. Por isso que a gente é tão cuidadoso com a história do tipo, vai fazer pancha karma na Índia. Porque tem todo um contexto. Um, você já não mora na Índia, você já gravou teu vata para chegar lá. Dois, você já vai começar o teu pancha karma com o teu vata estrupiado via de regra. Se possível, dê uma semana antes de começar o teu pancha karma, só para o jet lag passar. Ok? Aí depois disso você tem lá 14, 21 dias para fazer o teu tratamento. 28 é muito pesado para uma pessoa que não está muito acostumada, sabe? 28 dias de pancha karma, você quer chutar a cara do médico na tua frente. Porque pancha karma estressa a nossa fisiologia. Então, uma estratégia assim, relativamente simples para a pessoa fazer um pancha karma nesse contexto que a gente está conversando, é ter uns 3, 4, 5 dias, chegou na Índia, quieto, eventualmente fazendo alguma comprinha e etc e tal. Deixando o vata aterrissar lá, depois de teu corpo ter aterrissado. Passa uns 14 dias fazendo o tratamento. Fica mais uns 7 dias na clínica. Dá mais uns 3 dias de passeio ali, quieto, por perto. Faz aqueles passeios turísticos que você vai no barco e que você não tem que fazer nada. Ok? E depois volta parando umas 6, 8 horas ou uma diária no lugar do Oriente Médio da Europa que seja, antes de fazer essa viagem gigantesca que é da Europa Oriente Médio para o Brasil, que são lá 13, 14 horas. Volta e ainda calcula mais 2 dias de final de semana para você ficar morto em casa sem fazer nada. Simples, não? Muito simples. Muito seguro. Entenda por que a gente é tão criterioso com a noção de Pantacarmo na Índia. Ah, então vamos fazer no Brasil? Também a situação não é tão mais simples. Porque tem coisas que a Índia é boa, tem coisas que o Brasil não vai ser tão bom, né? Toda a farmacopédia que a gente vai ter na Índia, estonteante, no Brasil vai ser tipo um pitebéco, perto daquilo. Entende? Então a gente tem que saber operar o que é o lado bom do Pantacarmo no Brasil, como se aproveitar disso. O que é o lado do bom do Pantacarmo na Índia, como se aproveitar disso e saber os perigos das bocas de jacaré lá no pitebéco. Sabe? Que você pula a vinha na boca do jacaré. Bom, pessoal, isso daqui para a galera do YouTube já é um capítulo 1 do Ashwini. A gente vai lá na frente. Se vocês quiserem entrar na nossa próxima turma do Ashwini, aguardamos vocês aí nas próximas turmas. Agradecemos a turma capítulo 1, turma 9, por este vídeo. Namastê. E aí